Hoje nós temos uma audiência do nosso núcleo de tratamento ao superendividamento. Nosso objetivo é colocar credora e devedora frente a frente, né? Para que busquem uma negociação, existe uma dívida, né? E a gente pretende colocar os dois frente a frente para estabelecer uma negociação. Os nossos extensionistas elaboraram um plano de recuperação, um plano de pagamento. E a gente vai apresentar esse plano de pagamento com o objetivo de ajustar os interesses, tanto da credora como da devedora. Tivemos nesse mês de novembro e início de dezembro uma procura bastante grande com situações que envolviam tanto dívidas bancárias como também dívidas de energia elétrica. Então a gente tentou primeiramente escolher aqueles casos que julgávamos os mais graves, né? Nesse caso de hoje, a nossa assistida está sem luz no momento, né? Então a gente pretende estabelecer uma negociação, né? Para que ela possa começar a pagar a dívida que tem e a partir daí poder ter a sua luz ligada. Perdi meu esposo, né? E aí eu só tenho meu gurizinho que tem 10 anos e a minha gurizinho de 33. Só mora eu e o pequeno, só que eu estou sem luz, né? E eu estava apavorada por ele, não por mim, né? Por ele, estou sem luz mesmo. E a dívida que tinha, meu esposo estava doente, né? E não tinha como eu pagar a dívida que ficou. E eu não tenho, estou precisando, né? E eles estão me ajudando bastante também. Ontem teve a extensão social lá em casa, me levou umas coisas, agradeci ela bastante. O atendimento desse primeiro caso de superendividamento é um marco histórico para o Foro de Pelotas e para a Universidade Católica. Nós estamos celebrando este espaço de escuta, de acolhimento e esta forma cidadã, moderna e eficiente de tratamento de conflitos. O Poder Judiciário e a Universidade Católica estão atentos às necessidades das pessoas superendividadas e juntos prestaremos um serviço com muita qualidade, muita eficiência, levando dignidade àqueles que estão passando por um momento de dificuldade.